Paulínia Rodeio Festival dois mil e dezenove Paulínia Rodeio em Touros com os campeões da ACR e Liga Nacional Os touros mais temidos com as companhias de rodeio Marcelo Tomateiro, Companhia Pemag, Tião do Vale, Marcelo Castro, Companhia Neto Nogueira, Companhia Fortaleza Prova dos três tambores etapa ANTT, Prova do Team Panning, Shows dia onze de julho Maiara e Maraísa Sabe o que você tem, tem sorte que você beija bem, você acorda a bomba que eu aprendi a andar Doze de julho Zezé de Camargo e Luciano E Luan Santana Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Treze de julho, Matheus e Cauã Se eu tivesse bebido um pouco menos não, seria mais um na sua lista MC Kevinho E a coroa ficou bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado 14 de julho, Pedro, Paulo e Alex Eu parei de beber, pra chama de beber Ai, bebê, ai, bebê Eu parei de beber, pra chama de beber Ai, bebê De onze a quatorze de julho Palminha, Roteio Festival dois mil e dezenove Tchau, 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 tchau